Que menina linda, brotou no bailão Trajada de grife, dando o sarradão Tá louca de uísque, tá jogando esse bundão Ela tá louca de uísque, tá jogando esse bundão Bota fogo no balão, elas fica louca de tabela Minas joga o rabetão, cê tá no baile de favela Bota fogo no balão, elas fica louca de tabela Minas joga o rabetão, cê tá no baile de favela Sobe o morro e todo nosso brota na base amor Que eu vou de maceta, é só sequência no popô Bota forte, não machuca, aturou, surta, chuca Bota forte, não machuca, aturou, surta, chuca É só puxão de cabelo, só tapão na bunda Que menina linda, brotou no bailão Trajada de grife, dando o sarradão Tá louca de uísque, tá jogando esse bundão Ela tá louca de uísque, tá jogando esse bundão Bota fogo no balão, elas fica louca de tabela Minas joga o rabetão, cê tá no baile de favela Sobe o morro e todo nosso brota na base amor Ela sobe o morro e todo nosso brota na base amor Que eu vou de maceta, é só sequência no popô Que eu vou de maceta, é só sequência no popô Bota forte, não machuca, aturou, surta, chuca Bota forte, não machuca, aturou, surta, chuca Só tapão na bunda pela visão